Sou eu mesmo, você lembra de ter me visto cabeludo por dois anos? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, o que vocês acharam? Melhorou? Mudou? Então gente, esse novo visual, essa nova voz também postada, é um estado de gripe que eu estou. Não é o coronavírus, não tenho febre alta, não tenho problema para respirar, não tenho encheado no peito, então é apenas um estado gripal. A gente não pode confundir isso com o coronavírus. Hoje eu aprendi mais uma coisa, liguei para o médico, o médico depois de conversar comigo, de me mostrar os sintomas e fazer uma série de questionários e depois me dizer que eu não estou com o coronavírus, em virtude dos sintomas que eu não tenho, e dos sintomas que eu tenho, ele me fez a seguinte pergunta. Se você não tivesse me ligado a respeito dos seus sintomas, o que você faria? Eu respondi de bate-pronto, eu iria para um pronto-socorro. Aí ele falou assim, nesse caso, nessa atual conjuntura, essa não seria uma boa opção, porque você está com a imunidade baixa, você ia para um local que provavelmente tem várias pessoas lá com uma série de problemas, inclusive podendo ter um outro estado de gripe ou até um coronavírus. Então, não seria uma boa opção. A melhor opção, nesse caso, é ficar em casa. Ele me disse o seguinte, toma água quente, espreme limão junto na água e adoça com mel, que essas três coisas juntos vai dar conforto para a sua garganta, que eu estou com a garganta irritada, tossindo bastante e espirrando, vai dar um conforto porque o mel já tem um poder de cura enorme, a gente já conhece, o limão nem se fala e a água quente vai dar aquela sensação gostosa na garganta e vai melhorando os sintomas. Então, isso é uma coisa natural que você pode fazer rapidamente na sua casa. E, além disso, o que nós temos que fazer para melhorar esse estado de gripe e começar ao passar dos dias que a gripe, a gente sabe desde criança, que ela só é curada através de descanso, boa alimentação e beber bastante água. Então, é isso que nós devemos fazer nesse período até chegar num estado onde o organismo já consiga lutar bem com esses sintomas de gripe. Legal? Essa é a dica que eu queria passar para você hoje a respeito de gripe, a diferença de gripe e coronavírus. Existe aí na internet uma gama de informações sobre isso, existem informações boas que a gente tem uma fonte confiável que você deve seguir. Agora, a questão é que o coronavírus é contagioso demais, muito mais do que o vírus da gripe. E quem sofre com isso são os idosos. Então, você imagine só pessoas mais novas que não teriam uma letalidade com relação aos idosos, mas se a pessoa adquire o coronavírus, o jovem, a criança, e depois tem contato com uma pessoa idosa, essa pessoa idosa ia ser facilmente contaminada. Então, é por isso que a gente deve fazer esse isolamento, não frequentar ambientes com muitas pessoas, deixar sempre uma distância de dois metros. Agora, por que essa distância de dois metros? Porque normalmente quando você espirra, você projeta essas partículas de água, ela vai de dois metros e meio a três metros de distância, com a pressão que você promove a hora que você espirra. Então, qual que é a recomendação? É você colocar o seu braço no entorno da boca e espirrar. O que vai acontecer com isso? Quando você espirrar, o seu espirro vai para baixo e vai ficar contido aqui na sua roupa. Então, ele não vai para frente, ele não vai projetar em direção a ninguém. Eu tenho que ter umas outras medidas de controle, para que outras pessoas não se contagiem com o vírus da gripe. Normalmente, você vê pessoas utilizando aquela máscara de pano que normalmente nos hospitais usa o dentista. É um paninho bem leve, com um elastiquinho que você prende atrás da orelha. Mas você pode utilizar, como no meu caso aqui, eu tenho uma face shield, que é uma máscara de rosto que você protege contra os raios ultravioletas do sol. E é um pano muito mais grosso que um respirador daquele. Você pode colocar aqui, em torno do seu nariz e da sua boca. Você continua a conversar normalmente, mas se você espirrar ou tossir, você não projeta nenhuma secreção, nada, para a região nenhuma. Fica contido aqui. Então, uma dica que eu dou para você. Se você não gosta de usar aquela máscara branca, você pode utilizar esse face shield aqui, que serve exatamente para isso. São dicas importantes que a gente deve repassar para todos da nossa família e esperar que esse momento passe logo, essa euforia ou esse medo, essa histeria. Agora, uma coisa importante, não menospreze. Muita gente tem falado, ah, coronavírus, tem doenças que matam mais que o coronavírus. Ele é muito contagioso. Muita gente, ao mesmo tempo, e aí que está o risco, porque nós não vamos ter leito suficiente para cuidar de tanta gente que precisa. Então, aí que está o problema. Por isso que a gente tem que evitar o contágio. Segurança é assim que se faz e eu faço.